E aí galera, tudo bem? Aqui o HeadshotRJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 2! Sim, vocês ouviram bem, Black Ops 3, vamos jogar o Nuketown. E o seguinte cara, acabei de gravar uma partida... Cara, resolvi jogar de sniper, vamos ver, deu bom? Deu bom com... Deu bom com SMG, vamos tentar jogar aqui com a Snipes. Eu acho que vai dar ruim, hein? Ui! Vai que deu ruim, hein? Já deu ruim já, hein? O cara aqui... Mandando um pré-pare... Ah, errei. Já deu ruim que já mudou o respawn, deixa eu recarregar aqui... Oi? Nossa! Nossa, na hora que eu cliquei, véi! Na hora que eu cliquei, véi! Toma! Eu sou desses, eu saio ruxando... Que deu louco! Que deu louco! Oi? Olha, esse é o Death, hein? Quatro balas, dá pra fazer muita coisa ainda... Ah, mentira que não atravessou esse tiro, véi! Boa, atrás... O respawn mudou? Nossa, o respawn mudou, que sorte, hein? Só que não, né? Essas balas que atravessam tudo... Só prejudico o Reddinho... Vamo lá... Eita, os cara, mano... Vai entrar miradão mesmo, só desses... Já virou o respawn? O cara ali que eu vi... Ou é a faca? E aí, mano? Pera aí, mano... Sou amiguinho... Opa, o meu amigo morreu aqui... Caraca... Cadê? Vem cá! Cadê vocês? Eu apertei a faca! O cara me matou como, mano? Nossa, o cara me matou, tipo, no desespero, mano... Cara, que diferença a Nuketown, véi! Essa Nuketown aqui é muito... Estreita... É muito estreita... Toma essa balinha... Ah, tancou! Tinha acertado, hein? Tancou, véi! Desistiram? Como assim, véi? Como assim, véi? O cara deitou... Ah, mano, minha sniper tá torta... Minha sniper tá torta... Minha sniper tá torta... Minha sniper tá torta... Tenho que pegar meu dinheiro de volta... Caraca... Isso, véi... Nossa! Esqueci qual é a Panic Knife... É o cara atira e corre, é isso mesmo? Tomou... Sai, 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 sai... Dois carinha... Dois carinha... Dois carinha... Nossa, tem muito cara aqui, véi... Nossa... C4, moleque... Apelou, hein? Apelou, hein? Apelou, hein, Inácio? Inácio apelou... Que isso? Os cara tá jogando nice, mano... Tomou... 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 Temos que pegar alguém, hein? Quem vai ser a vítima? Tem que ser dois, tem que ser dois... Vamos pegar o sniper... Vamos pegar o sniper aqui, ó... Eu quero... Ah... Peraí, vai, 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 vai... Pega o sniper... Putz, o sniper morreu já... Corre, moleque! Essa foi muito boa... O cara correu do carrinho, velho... Jogou mais ou menos... 14 barra 11, mas... Cara, foi bem divertido... Nuketown... Bem diferente, né? Nuketown do BO3, né, cara? Como será a Nuketown do Black Ops 4? Como será a Nuketown do Black Ops 4? Coloca nos comentários como que vocês acham que vai ser a Nuketown do BO4. Muito obrigado por todo o apoio de sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, é nozes, fui!